Bom, fala aí galerinha do Diablo 4, tá? Resolvi me aventurar nessa temporada 2, Diablo 4, temporada dos vampiros, não sei nem o nome da temporada, tá? Já vou ser bem sincero com vocês, eu não estava muito hypado pra começar essa temporada, então eu vou jogar um pouco menos do que eu estou habituado quando eu começo a jogar jogos desse jeito, tá? Só 6 horas por dia, tá bom? Não vou jogar mais do que isso daí não, beleza? Beleza? Diablo 4 teve várias reformulações, então vamos começar falando das comparações entre a temporada 1 e a temporada 2. Depois eu falo o que eu descobri até agora, provavelmente vocês já devem ter visto tudo, o que eu estou fazendo e o que eu vou fazer, tá bom? Então começando pelo início aí, comparação com a temporada 1 pra temporada 2, está suprema, essa temporada está mil vezes melhor do que a temporada 1. Então, você está mais tank, você dá mais dano, você pega mais gold, seu char está mais tranquilo de levelar, então tipo assim, está muito interessante comparado à temporada 1. Então você levela mais rápido já é uma coisa muito legal, porque aquele leveling da temporada 1 e da temporada 0 era muito maçante, difícil, chato, tá? Então agora a nossa gente sente uma progressão muito mais rápido em relação às outras temporadas, tá? Então se você pretende jogar temporada 2, eu recomendo que agora é a hora, tá? Porque está bom o Diablo agora, eu acho que ele está melhor, não está no momento perfeito, obviamente, mas ele está bem melhor do que estava na temporada 1 e na temporada 0, tá? Então, essa daí fica meus comentários então. Mais XP, mais gold, mais fácil de rerolar item, mais fácil de levelar, tudo tranquilo, bem sossegadinho, dá pra brincar, bem sossegado, tá bom? Então, e aí agora vamos partir para outros tópicos, tá? Eu ainda comecei agora, estou level 44, mas a tática de level que a galera tem feito é aquela tática simples mesmo, tá? Se você fez a campanha, se você não fez a campanha, tanto faz, você pode esquipar a campanha e depois se quiser fazer, você faça. A gente teleporta para Serrigar e a gente faz essa dungeon aqui, Donhain Tunnels, ou túnel de Donhain, tá? A gente marca ele ali, vai até lá, faz a dungeon, vou dar só um exemplo para vocês aqui. Eu vou fazer isso daqui até level 50, basicamente hoje eu parei um pouquinho para ver as quests ali, certo? Que eu já vou explicar algumas coisas para vocês, mas resumidamente eu pretendo ficar aqui até perto do level 46, 48 e depois eu vou partir para o World Tier 3, tá? Mas resumidamente falando, você vem até a Darn, se você quiser pegar uns materiais assim no caminho é bom, porque você vai precisar poupar umas poçãozinhas. Mas de maneira geral, a gente só vem até aqui os túneis de Donhain mesmo. Cavalinho está bem mais legal, está bem mais rápido, bem mais tranquilo, ele atravessa a parede, atravessa a barricada agora, tá ligado? Voa, não, não voa não, tá? Mas ele está bem melhor, bem mais rápido, dinâmico e tranquilo. Esse aqui é os túneis de Donhain, que é onde a maior parte da galera está levelando, tá gente? Eu sei, tem outros locais para levelar, mas eu acho que aqui é um local tranquilo, fácil, para quem quer só relaxar, para quem não quer ficar andando muito e fazendo coisa. Pois eu acho que esse local aqui está sendo um local muito gostosinho, tá bom? Aí aqui o que você vai fazer? Você vai entrar, você não vai salvar ninguém, você só vai fazer a quest mesmo aqui dele, tá? Quer dizer, não vai nem fazer a quest, você não salva ninguém, tá gente? Você só entra aqui, mata os inimigos que tem que matar aí no meio do caminho, tá? Mata os inimigos que tem que matar aí no meio do caminho. Se você parar para dar uma olhada na minha barrinha de XP aqui, você vê que tipo assim, é muito bicho, gente. É muito bicho mesmo, próximos uns dos outros e eu acho que aqui é um local bem tranquilinho de você conseguir levelar, tá? Se você parar para ver aí, ó, o tankness da build, né? Tipo assim, o tankness da build não, o tankness do jogo de maneira geral, né? Como eles reformularam a resistência, a armadura, entre outras coisas, está bem mais tranquilo da gente levelar, né? Aí está uma loucura, né? Você pode perceber aí que eu entrei, isso que eu estou jogando assim de qualquer jeito mesmo, totalmente desligado, mas ó, 20% de XP ali, tá? Bem sossegado. Aí depois que você terminar tudo, não precisa terminar tudo, se você quiser sair daqui que nem eu vou sair aqui agora, mata tudo que tem que matar aí. Dá um teleporte para a cidade, tá? Tá dando uns crashzinhos de vez em quando, mas acho que está bem ok, tá? Dá um teleporte para a cidade, aperta M, clica aqui, reseta a dungeon, volta para a dungeon. Repete o processo, tá? A hora que você voltar para a dungeon, depois que você resetou, a dungeon vai estar ali de novo, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui. Aí vocês voltam para a dungeon, mata todos os bichinhos de novo, e isso daqui é o que a maior parte da galera tem feito até level 40, 50, dependendo da classe, tá gente? Então, dependendo da classe, da sua experiência. Minha recomendação é, fica aqui até quando você achar que você tem que fazer a quest para passar por de tier 3. Essa é a minha recomendação, simples assim. Então, se você parar para dar uma olhada, a dungeon já está resetada, né? Aí você pode voltar para cá de novo, vai matando, vai matando, vai juntando os bichinhos, vai matando tudo de novo, faz todo o processo, até você bater o level que você acha que é necessário, tá? E aí você pode estar brincando, bem sossegadinho, desse jeito aqui. Eu acho que é um local excelente, caso você queira estar farmando, tá? Você pode fazer isso daqui do level 1 até o level 50. Depois, dali para frente, a gente vai descobrir o que vai dar para fazer, tá? Então, se você quiser sair daqui antes do level 40 e 50, fica bem tranquilo. E isso aqui é o que eu fiz pelas 4, 5 horas que eu joguei, tá? Mas, no meio desse caminho, a gente teve que aprender um pouquinho sobre a mecânica dos vampiros, tá? A mecânica dos vampiros é bem simples, ela vai ter essas regiões em verde, que são regiões vampíricas, tá? Não sei como é que é o nome que eles colocaram, mas regiões onde vão ter vampiro. Você vai matar os bichos ali dentro, aí tem vários tipos de eventos que rolam lá dentro. Dá muita XP, muito luxo, a galera falou que está valendo muito a pena ficar ali. Mas, por enquanto, eu só fui ali fazer alguns testes. Então, todos os recursos que você precisar, até o presente momento, da mecânica da temporada 2, vai estar nessas áreas verdes. Então, de vez em quando ela vai estar aqui, de vez em quando ela vai estar aqui, de vez em quando ela vai estar aqui embaixo. Então, você vai andando, tá? E vai fazer aqui. Então, quando você interagir com essa mecânica, você vai apertar I e você vai ver que tem aqui Vampiric Powers, que é um novo inventário, tá bom? Então, dentro desse inventário, você vai ter algumas coisinhas para você fazer, tá? Gente, essa mecânica, ela é simples, tá? Então, ela não tem muitas coisas complexas nela, mas você tem que parar um pouquinho para dar uma estudada. A gente ficou ali uma meia horinha olhando aqui, vendo, testando, e a gente acabou descobrindo, tá? Então, vamos começar por etapas. Sempre quando você dropa equipamento, você vai perceber que ele vai vir com alguns atributos. Então, pode ser a cabecinha de espinho, pode ser a caveira, ou pode ser o cálice, tá? Então, só existem esses três. O espinho, o cálice e a caveirinha. Só tem esses três, tá bom? E cada equipamento pode ter até cinco. Se você dropar esses itens aqui, você pode colocar até mais, tá vendo? Você pode clicar aqui e ele adiciona. Aí, vai depender se você quer caveirinha, se você quer cálice, tá? Você dropa esses itens na Zônica Vampírica, beleza? Então, dropa equipamentos e eles vêm com esses atributos. Quando você clicar aqui no Vampiric Powers, você vai ver aqui em cima o número de atributos que você tem ali. Então, por exemplo, eu tenho seis caveirinhas, eu tenho... Na verdade, eu tenho seis caveirinhas, eu tenho um cálice, seis espinhos, um cálice e seis caveirinhas, tá bom? Só que o que acontece com isso daqui é o seguinte. É o número que a gente vai precisar quando a gente equipar os poderes vampíricos. Que a gente pode ter até cinco poderes vampíricos, tá? Então, por exemplo, se eu tirar aqui, ó. Tirei, 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 tirei. Então, esse daqui é o que eu tenho, tá vendo? Se eu colocar um poder vampírico, por exemplo, que nem eu tava usando ali... Emonance. Ele fala que eu preciso pelo menos de três caveirinhas. Quando eu colocar aqui, beleza. Ele tá ativado, porque eu tenho seis e só ocupei três. No meu caso aqui, eu tava usando outros aqui. Deixa eu lembrar aqui, Anieldin. Aqui, ó. Esse Anieldin aqui que dá vida. Ele precisa de uma caveirinha. Eu tenho seis caveirinhas e eu gastei quatro. Feed the Coven, porque eu tô testando, tá bom? Ó, Feed the Coven. Tá bom? Conjuration Companion. Tem 30% de chance de recuperar o meu recurso primário. Que, no caso, é minha mana. Então, eu tenho seis caveirinhas e gastei cinco. E esses dois aqui, agora, eu tava tentando pegar o poder do cálice. Porque eu ainda não consegui pegar o poder do cálice. Porque eu fiquei, a maior parte, correndo ali os túneis de Dunhain. Que é o... Como é que era mesmo o nome ali? Era um de familiar. Acho que esse daqui, ó. É... Call the Familiar. Só que, você tá vendo? Eu não tenho cálice suficiente. Então, ele não vai ativar. Eu tenho um cálice, ele precisa de três. Então, ele não vai ativar. Porque eu estou precisando... É... De mais cálice. E eu não consegui pegar aqui. Aí, eu queria pegar aqui, por exemplo, Flow in Defense. Só que também tá faltando cálice ali também. Tá faltando cálice e tá faltando caveirinha. Então, não daria pra mim usar ele agora. Tá? Mas tinha um aqui que era um de Vampirica. Agora, eu esqueci. Tá bom? Mas, essa seria a mecânica aí. Resumidamente, falando pra vocês. Vocês dropam equipamentos. Que tem os atributos. Espinho, caveira e cálice. Você sabe quantos que você tem aqui em cima. E você vai colocando os poderes vampíricos de acordo. Ele só vai ativar se você tiver o número necessário ali. E você pode colocar se você pegar as marquinhas. Aí, vem a parte final. Como que você pega os poderes vampíricos? Quando você faz lá as áreas vampíricas, você vai dropar esse item aqui. Tá bom? Que é o sangue. Quando você clica nele, ele vai falar pra você. Se você quer fazer um upgrade. Tá vendo? Ele me deu três opções. Fazer um upgrade. Ou, se tiver uma skill travada, ele vai aparecer com cadeado. Aí, é só você destravar aquela habilidade. E depois, você vai upando elas conforme a sua necessidade. Tá vendo? Aqui, eu não peguei nada de legal, mas tudo bem. Certo? E aí, você vai lá, farba mais, abre. E aí, você tá vendo que tem alguns aqui que eu ainda não abri? Quando você clicar aqui, ele pode aparecer com um cadeadozinho. Aí, você clica nele, ele habilita e você pode colocar. E se ele tiver com os atributos necessários aqui em cima, você vai ativar ele. Então, resumidamente falando, mata bichinho, pega equipamento, vai na zona vampírica, mata bichinho, pega sangue, tá? Pega sangue, clica aqui no Spent, habilita ele e coloca ele de acordo com a sua necessidade. E aí, existem vários atributos que eu acho que vai criar diversas builds ou diversas construções em cima disso daí. Tá bom? Então, é isso aí que eu tenho feito agora, nesse primeiro momento de Diablo, tá? Matando bichinho ali em Túnel de Dunheim, pra pegar o level 50, passar pra World Tier. Depois eu vou começar a farmar só a zona vampírica mesmo, até o level 70 e 75. Vou matar o Elias, aí vou pegar mais um pouquinho de equipamento, aí vou tentar ver onde é que tá os Ubers. Os Ubers não, os bosses, né? Os bosses novos que vieram aí e depois vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Então, resumidamente aí, falando o que eu tô fazendo agora no Diablo. Tem coisa pra fazer, tem planos pra gente concluir aí então. Beleza, galerinha? Muitíssimo obrigado aí e até a próxima, gente. Falou!